Vem pra cá essa dupla que aliás já teve aqui e foi que nem ele me disse né O bom filho a casa torna Então vem pra cá a dupla Lidiane e Bruno Maia É sucesso no Brasil Tudo entre você e eu, eu tentei, mas machuquei meu coração Parecia fantasia, mas foi tão real entre nós dois Vivemos um sentimento, lindo como as mais belas canções O que está perto de quem a gente ama é como ter a luz do sol nos aquecendo Então pra que falar no fim se ainda sinto que pra mim nada terminou Seu olhar ainda respeita o sentimento Se fecha os olhos dentro dos nossos momentos Que juntos vivemos Lua vai e traz de volta o seu coração Seu olhar ainda respeita o sentimento Se fecha os olhos dentro dos nossos momentos Que juntos vivemos Lua vai e traz de volta o seu coração Parecia fantasia, mas foi tão real entre nós dois Vivemos um sentimento, lindo como as mais belas canções O que está perto de quem a gente ama é como ter a luz do sol nos aquecendo Então pra que falar no fim se ainda sinto que pra mim nada terminou Seu olhar ainda respeita o sentimento Se fecha os olhos dentro dos nossos momentos Que juntos vivemos Lua vai e traz de volta o seu coração Lua vai e traz de volta o seu coração Lua vai e traz de volta o seu coração Mas que os olhos dentro dos nossos momentos Que juntos vivemos Lua vai e traz de volta o seu coração Lua vai e traz de volta o seu coração Mas é bom também estar recebendo artistas talentosos aqui no programa do Jacaré Que bacana Antes de eu conversar com vocês A gente só quer A gente tem que abrir um espaço aqui pra um compromisso comercial Bruno, a gente já volta a bater um papo com vocês Deixa eu apresentar pra todo o Brasil aqui o Manuelzinho Beleza Tudo bem Manuel, seja bem vindo Ele está aqui pra apresentar hoje um produto revolucionário É Vita Viton É, pra quem quer fazer tratamento Aliás, é fonte de energia Explica melhor, Manuelzinho Vita Viton é saúde Vita Viton não é remédio Vita Viton é fonte de energia Muitas vezes a pessoa chega em casa com essa correria do dia a dia Corre pra lá, corre pra cá O cansaço, a fadiga Bate realmente todos os dias na sua vida Então essa correria do dia a dia Precisa ter fonte de energia Vita Viton Vita Viton é saúde Vita Viton é algas marinhas Vita Viton não é remédio, viu Vita Viton é um suplemento nutricional Bom para a sua saúde Você que chega em casa cansado Não tem força de vontade de fazer nada A dona de casa chega em casa cansada O dono de casa, o pai de família, chega em casa cansado Não tem vontade de... Sabe né? Namorar Ah, Vita Viton é fonte de energia Deixa eu falar uma coisa pra você Que eu vou continuar com vocês aqui nos próximos programas E vou falar muito mais de Vita Viton Vita Viton, pra quem adquirir Vita Viton hoje Ó, Vita Viton custa 110 reais O potinho que vem com 250 cápsulas Mas no programa do Jacaré Nós vamos fazer uma promoção E qual é a promoção, Manaus? A promoção é a seguinte Você vai comprar hoje o Vita Viton Comprando um pote de Vita Viton No segundo pote você vai pagar 180 reais apenas Nós entregamos pra qualquer lugar do Brasil Telefone, ó Tá aí embaixo no seu vídeo Mas eu vou te dar um outro telefone pra você ligar agora também 2-2-2-8-6-4-48 Também tem 2-2-2-8-7-2-2-8 Pode ligar agora Ligue agora Promoção? Tá aí embaixo no seu vídeo Agora, Manoelzinho Explica de novo qual é a promoção Só pro programa do Jacaré É, se o espectador comprar um pote Quanto ele paga? Ele vai pagar 110 reais 110 reais Comprando dois potes hoje Você vai pagar 180 reais Boleto bancário Cheque pra 30 dias Promoção somente para o programa do Jacaré Então passa o telefone de novo aí, Manoelzinho 2-2-2-8-6-4-48 2-2-2-8-7-2-28 E também você pode adquirir através do nosso site www.vitaviton.com.br Obrigado, Manoelzinho Vita Viton, fonte de energia pra você aqui no programa do Jacaré Agora, deixa eu voltar aqui com a Lidiane e o Bruno Maia E os shows pelo Brasil Como é que estão, Bruno? Muito legal Aproveitando, desde a última vez que viemos aqui no seu programa A galera ter nos procurado A internet também teve grande repercussão Graças a Deus Dia 28, em Freigaspar, Minas Gerais Preparei pro show de Lidiane e Bruno Maia em Freigaspar Ô Lidiane, pro pessoal acessar vocês através da internet Como é que faz? É só entrar no nosso site www.lidianebrunomaia.com.br Lá tem tudo, tem os links do Facebook, do nosso Twitter E agora, dessa metade de ano pra frente Quer dizer, na verdade, a metade do ano já melhora bastante É pros artistas Porque tem festas Tem mais shows, mais festas Exatamente Depois começa a temporada de rodeio Como é que vocês estão pros rodeios? Fizemos um São João aproveitando maravilhoso Que foi lá na Bahia A galera gostou bastante E agora tem shows, mas em Minas Não estamos muito ligados no momento a rodeios É mais os shows de festas populares Prefeituras Mas se quiserem contratá-los pra rodeios também Por favor Vamos entrar em contato com o Bruno Maia A Lidiane e Bruno Maia Não tem problema, é um casal? Não tem problema Através de qual número, Bruno? Podem ligar no nosso escritório 7798-9890 Muito bem Ô Lidiane, então vamos fazer o seguinte Por favor, fiquem aqui Eu vou encerrar o programa E vocês vão cantar a nossa saideira de hoje Pode ser? Opa, é uma música nova que a gente tá lançando hoje Especialmente no seu programa Lançamento exclusivo no programa do Jacaré Viu? Obrigado, Bruno Sucesso pra você Obrigado, Mene, até mais Tchau, Lidiane Sucesso pra essa dupla maravilhosa E sucesso pra você aí também em casa Viu? Muito sucesso Muita saúde Pra você e pra sua família Principalmente Principalmente saúde, né gente? Obrigado pelo carinho, viu? A gente se fala Através das ondas da TV Tchau, Mari Beijinho pra você, viu? Tchau, Toddinho Tchau, filho Ó, sem vergonha Vem cá um pouquinho Deixa eu falar com você Vem aqui, vem aqui Sem vergonha Vem Depois o pai vai depositar o outro milhão pra você A metade do milhão lá, tá? Milhão? É É, eu vou depositar depois pra você, tá bom? Não, precisa mais não Então tá bom Tchau, Carioquinha Até mais Tchau, Simone Beijinho Tchau, Sandra Diretora Tchau, meus amigos câmeras Obrigado pelo carinho Tchau, viu? Omar A gente se fala Tchau, Diogo Tchau, Zezinho Manelzinho Manoelzinho Até mais E o Manoelzinho do Vita Vitton tá aqui com a gente Tchau Tchau, seu moleque Tchau, viu, Chua? Você tá elegante Você tá com a roupa bonita, viu? Tchau, meninas Beijos Beijos Tchau, Brasil Até mais A gente se fala Pra encerrar o programa Muito bem Essa dupla encantadora Lidiane e Bruno Maia Tchau Beijos pra vocês Saúde, viu? Tchau, gente Sucesso no Brasil Brasil E aí, Lidiane Bora fazer um esquema bom hoje? Só se for agora, Bruno Maia Ai, ai, ai Faz tempo que eu tava, tava querendo te ver Faz tempo que eu tô, que eu tô querendo só você Faz tempo que eu tava, tava querendo te ver Faz tempo que eu tô, que eu tô querendo só você Eu vou pular um esquema bom, um esquema bom pra nós dois Pode ir na frente que eu te encontro lá depois Eu vou pular um esquema bom, um esquema bom pra nós dois Pode ir na frente que eu te encontro lá depois Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você Quando a gente fica junto, acelera o coração É quente, é forte, é muita pressão Quando a gente fica junto, acelera o coração É quente, é forte, é muita pressão Eu vou pegar você, aí eu vou pegar você Faz tempo que eu tava, tava querendo te ver Faz tempo que eu tava, tava querendo te ver Faz tempo que eu tô, que eu tô querendo só você Eu vou rolar o esquema bom, esquema bom pra nós dois Pode ir na frente que eu te encontro lá depois Eu vou rolar o esquema bom, esquema bom pra nós dois Pode ir na frente que eu te encontro lá depois Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você e põe Ai ai ui ui, ai ai ui ui Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você e põe Ai ai ui ui, ai ai ui ui Quando a gente fica junto acelera o coração É muita pressão, é muita pressão Quando a gente fica junto acelera o coração É quente, é forte, é muita pressão Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você e põe Ai ai ui ui, ai ai ui Eu vou pegar você, ai eu vou pegar você e põe Ai ai ui ui, ai ai ui ui